Mais uma dica, pessoal. Ah, professor, eu quero saber, eu tenho que me organizar antes da prova, né? Óbvio, sabe por quê? Tem alguns alunos que eles me mandam e-mails depois da prova. Ele fala assim, professor, você acredita que no dia da prova eu comecei a me organizar, não achava nada no meu armário, eu não sabia o que eu ia vestir durante a prova, eu não achei meus documentos, eu não achei nada. Pessoal, isso daí você não vai fazer, você aluno, você não vai fazer no dia da prova, você vai fazer antes, na véspera da prova. Não deixe para se organizar no dia, no domingo, não. Faça isso no sábado, tire a parte da tarde para separar a documentação exigida, o material, a caneta, se você gosta de usar lápis para depois apagar a caneta, lápis, borracha, utilize isso daí, deixa separadinho, bem legal, escolha a roupa que você vai usar. Ah, professor, qual roupa que eu vou usar na hora da prova? Pessoal, aquela que te deixa mais confortável, tá? Você não vai utilizar a roupa mais bonita, não, porque roupa bonita, isso pouco importa, ninguém vai estar te olhando, tá? O que vai contar no momento da prova é se você está confortável ou não. Então, a dica aqui é que você escolha, tá? Aquela roupa que te deixa mais à vontade, tá? Se na sua cidade, se no dia da prova estiver frio, coloca um suéter bem quentinho, bem gostoso, duvido muito, né? Porque está muito quente, então vai com uma camisa bem fresca, vai com uma roupa bem fresca, as meninas aí, né? Vai com uma roupa bem gostosa, bem legal, que entre ar, que fica à vontade, fica à vontade para escolher, tudo bem? Agora, não se esqueça, é o dia D, é o dia que vai contar para você. Pouco importa se as pessoas estão te olhando, o que importa é que é o seu dia, é o dia da aprovação.